Nicole Cruz Grey Carter e Lucas Alberto Oliveira de Carvalho são jovens de 16 anos de idade. Eles foram vistos no último domingo na ladeira do Uruguai, em Teresina, e em seguida desapareceram. Eles são de Pedro II, no Piauí. Os familiares estão apreensivos e pedem ajuda da imprensa e das autoridades. Os pais pedem que eles liguem para dizer onde estão e por que fizeram isso. A dona de casa, Maria do Rosário Oliveira, de Miguel Alves, vive um drama. A filha dela, de 15 anos de idade, foi levada por um homem e a família acredita que ela pode estar sendo ameaçada. A mãe pediu ajuda à delegacia de Miguel Alves, onde eles moram, aqui em Teresina, na DPCA, e nenhuma providência foi tomada. Esse sofrimento vem desde julho deste ano. Eu morava em União e vim resolver umas coisas aqui em Teresina. Quando eu voltei, peguei o carro, voltei para a União. Quando eu cheguei lá, ela tinha fugido. Fui lá, entrei lá, queria pegar ela. Uma pessoa não deixou que está com ela. Aí, quando fui atrás da delegada, quando ela estava lá em Miguel Alves, a delegada foi comigo na casa deles, que chega lá e já tinham vendido a casa, venderam a moto. Não tem mais nada de Miguel Alves deles. Foram para... Meus vizinhos encontraram para mim, para a delegada, porque tinham viajado para Goiás, para uma cidade de Vila Boa. A sua filha tem apenas 15 anos. A senhora veio para Teresina, alugou uma casa para dar início às investigações junto com a polícia. A senhora procurou a DPCA e não foi atendida. Fui, uma pessoa cheguei lá, procurei pela delegada, disse que a delegada tinha saído. Aí, perguntaram o que eu tinha que fazer lá. Contei, falei a situação. Um senhor que estava lá com outra senhora, que trabalha na recepção, disse que lá eles não poderiam fazer nada, porque eu tinha procurado a delegacia de Miguel Alves. Porque não fazia parte, a delegacia não fazia parte daqui de Teresina, não do interior. A senhora acredita que sua filha foi traficada? Foi traficada. Foi traficada. E essas pessoas não são... Essa pessoa que está com ela, nada é boa. Se fosse outras pessoas, cidadão, tinha pegado ela, tinha que dizer, ó, Raulice, vai-se embora. Eu soltei o meu filho. Nunca mais entrou nem em contato com a senhora? Ela ligou uma vez, eu ouvi a voz dele. Pegou o telefone e ligou. Se acreditar, estou no mato sem cachorro. Eu vou para lá só com a fé de Deus, que não sei de onde ela está. A senhora vai em busca da sua filha lá em Goiás? Vou. Sem mesmo saber endereço, sem mesmo saber nada? De nada.